Agora com o Voltaren Emulgelex, esqueças dores nas articulações. Com sua forma altamente concentrada, atua profundamente na área inflamada da articulação, proporcionando um alívio duradouro até 12 horas. Descubra a alegria de viver nos pequenos movimentos do dia-a-dia. Voltaren Emulgelex, 12 horas de alívio da dor. Voltaren. A alegria do movimento. Decorreu este fim de semana em Londres mais um evento do Love School. Mais de 10 mil pessoas encheram a Arena de Wembley para assistir a uma aula ao vivo com dicas e conselhos para um casamento feliz. A reportagem é do correspondente da TV Record em Londres, André Talve. O Fala Portugal está em Londres para acompanhar todos os detalhes do grande evento do The Love School. Daqui a pouco, mais de 11 mil pessoas vão lotar a Wembley Arena, essa imponente casa de eventos. Gente de todas as partes que quer ouvir os conselhos dos apresentadores para aprender a melhor forma de amar nos relacionamentos. Nós estamos na Love School! E estou no Love School! O evento atraiu pessoas de todas as idades, casais e solteiros. Viemos aprender com eles porque eles têm uma história de vida interessante. A gente gostou bastante. E viemos aprender para manter o casamento. A resposta para os problemas está sempre dentro de nós e nunca fora. Eu sei que sou muito emotivo e, por vezes, os meus sentimentos atrapalham muito. Jovens dançaram e encenaram no palco enquanto o público se preparava para a aula do amor. Os professores Renato e Cristiane Cardoso falaram por mais de duas horas. Explicaram sobre os riscos da vida moderna na relação conjugal e mostraram que é preciso amar com inteligência para estar bem ao lado do companheiro. Eu aprendi a usar os talentos da Cristiane e a apreciar as diferenças. E ela fez o mesmo comigo. As pessoas, infelizmente, acham que amor é um sentimento. E o amor-sentimento não dura. Porque o sentimento sobe e desce, depende das circunstâncias. Mas o amor-compromisso, o amor-sacrifício, que é aquele que você empenha a sua palavra com a outra pessoa, então faz você, nos momentos difíceis, lembrar. Não, eu fiz um compromisso com ela. Então eu não posso voltar atrás. Então esse amor é o que sustenta realmente o casamento. As pessoas que foram ao evento, de alguma forma, voltaram para casa diferentes. Eu creio que isso é muito importante. Mesmo que você não é casado, que você vive junto, que são namorados, eu acho que é muito importante para a vida da gente. Porque tem muita coisa, mesmo a gente já tendo uma idadezinha, que a gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Vim aqui o ano passado e aprendi muita coisa. Este ano houve mais uma oportunidade para vir aprender mais. Ainda estou solteiro e não quero começar um relacionamento. Mas este é o sítio certo para me preparar. Porque relacionamento é fácil na teoria, bonito no filme, na novela. Mas na prática, na realidade, não é tão fácil. Não é fácil. Na verdade, não é nada fácil. E você precisa mudar muito. E as pessoas não estão preparadas para isso. A gente casa pensando que a outra pessoa, quem casou com você, vai mudar para agradar a você. Vai fazer todas as suas vontades. Porque você pensa assim, ela vai me fazer feliz, então ela vai fazer todas as minhas vontades. E aí você tem os mesmos problemas, todo mundo tem esse problema. As pessoas pensam que o problema de casamento acontece só com elas. Ou que uma pessoa que sofreu um problema de casamento não pode ajudá-la, que vive uma vida muito diferente. Nós pensávamos que éramos os únicos. Ou seja, não sabíamos que a maioria dos casais passam por aquilo que nós passamos. E quando nós começamos a falar dos nossos problemas, então as pessoas começaram a dar esse retorno, esse feedback. E nós vimos que é muito mais típico e mais comum do que as pessoas pensam. E também as soluções são mais típicas e comuns do que as pessoas pensam. Pelo segundo ano consecutivo aqui em Londres, o evento do The Love School teve sucesso total. Uma prova de que as pessoas querem e podem encontrar a alegria no amor. Com imagens de Roberto Corrales, André Tau para o Fala Portugal. Tchau. Tchau.